Muito bem, já estamos de volta e agora ao meu lado Alexandro Souza Vieira, o Alexandro do Iporanga. Alexandro, muito boa noite. Boa noite, Gabriel. Alexandro, é inevitável que eu comece com a mesma pergunta que eu fiz a todos que passaram aqui até agora nessa noite. Santo Gertrudes com mais de 300 casos nesse momento, acompanhando essa subida do interior nas últimas semanas. Como você vê nesse momento a situação de Santo Gertrudes e como você vê o combate que tanto a Câmara que está ajudando, fazendo sessões extraordinárias para tentar agilizar alguns processos, como a Prefeitura e a fiscalização por conta dos poderes de segurança, a questão dos setores de segurança, como a GCM e a Polícia Militar. Gabriel, é complicado a gente falar, porque a gente sabe da situação dos lojistas que precisam trabalhar. A gente sabe que eles têm conta para pagar, tem água, tem luz para pagar. Aí vem, fecha o comércio e é difícil. Eles precisam ganhar o dinheiro deles e também precisam preservar as vidas, que é evitar aglomeração, trabalhar com consciência. Eu acho que as pequenas lojas do nosso município aqui de Santo Gertrudes, dá para trabalhar. Com álcool gel, com máscara, com luva, enfim. Com quantidade de gente que pode entrar dentro. Os mercados estão trabalhando, eu sou comerciante, estou trabalhando, então eu acho que eu sou favorável trabalhar, mas claro, tudo com segurança, Gabriel. Eu acho que aglomeração não é hora de aglomeração. Nós temos que tomar cuidado, porque o coronavírus, para algumas pessoas, é uma gripezinha. Mas para um grupo de risco, infelizmente, vem tirando vidas aí e muitas vidas já foram perdidas no nosso país. Você acha, Alexandre, que a questão do comércio, nós já discutimos aqui várias vezes que a proporção do tamanho de São Paulo para o tamanho de Santa, fechar tudo como se fossem todas as cidades do mesmo tamanho, aparentemente foi um erro, se você pensar na saúde financeira do mercado aqui de Santo Gertrudes, do comércio de Santo Gertrudes, mas no caso de Santo Gertrudes, conseguir abrir por conta da baixa frequência dentro das lojas. Você acha que essa reeducação diante do comerciante, de poucas pessoas dentro do comércio, a segurança com a máscara, isso seria fácil de fazer? Você acha que essa conscientização daria resultado? Sim, na minha opinião, sim. Dá para se controlar, dá para se fazer. Estou vendo os grandes mercados aí, que era aquela montoeira de gente, agora tem um controle de pessoas lá dentro. Então, na minha opinião, dá para se controlar isso. Até fiquei feliz, eu vou até citar o nome de um vereador aqui, Felipe Desoto de Araras. Eu estava vendo um vídeo de um vereador de Araras e ele acertou nas palavras. Infelizmente, talvez é criticado pelo pessoal da área da saúde, que acha que está errado, a OMS, que essas regras vêm de lá, vêm do governo estadual. Mas ele falou lá que o comércio abre 4 horas por dia, Gabriel, da aglomeração. Então, vamos abrir 12 horas, sei lá, abre 6 horas, fecha às 10 da noite, que aí a pessoa tem tempo para poder ir lá comprar. Agora, o que acontece? Abriu o comércio em Rio Claro, e várias lojas, 4 horas por dia. Dá aquela montoeira de gente, tudo ao mesmo tempo tentando pagar as contas. Abriu o shopping lá 4 horas por dia. Todo mundo vai no mesmo horário. Está errado. Está errado. Infelizmente, o João Dória errou nisso aí. Eu acho que veio do governo do estado essa determinação. Os municípios acabam tendo que atender essa determinação, porque se não atendem, o que acontece? O Ministério Público vai impor uma multa diária contra a prefeitura e arrebenta com o município. Então, eu fiquei feliz nesse vídeo desse vereador, onde ele falou que esse negócio de abrir 4 horas acaba criando aglomeração. Agora, se abre o dia inteiro, ou abre até às 10 da noite, o que acontece? A pessoa sabe que ela tem das 8 da manhã até às 10 da noite, vai lá pagar a continha dela, ou escolher uma roupa, comprar um calçado, comprar uma roupa para criança. Enfim, eu para você ter ideia, eu tenho um nenenzinho em 3 meses, ele nasceu agora na pandemia, foi uma luta para mim comprar roupa para o meu nenenzinho. Sofri, quase que ele fica sem roupa. Comprei por telefone, entregado em casa, talvez não é aquele tamanho, mas eu vejo, Gabriel, que o sistema que está hoje aí está errado. Infelizmente, eu, Alexandre Souza Vieira, Alexandre do Iporanga, não concordo com esse sistema de abrir 4 horas por dia. Eu acho que tem que abrir com mais tempo para as pessoas terem tempo para ir comprar e evitar aglomeração, porque o jeito que estão fazendo, estão criando aglomeração. Infelizmente, essa é a realidade que eu enxergo. Muito se discutiu quando o comércio foi reaberto, uma tentativa de flexibilização e realmente essa aglomeração até insana, porque as pessoas parece que todas correram ao mesmo tempo. Muito se disse que o horário bancário não poderia ser o mesmo horário do comércio, que isso ajudaria a escoar um pouco. Você acha que isso ajudaria? Talvez sim, talvez não, Gabriel, eu não sei. O que eu vi é o seguinte, abriu, não vou citar o nome da loja grande de eletromestre do nosso município, é a única loja que tem. Quando abriu ali esses dias, uns 15 dias atrás, agora nós voltamos para a fase vermelha, a loja está fechada, eu vi a fila, Gabriel, dobrando o quarteirão para as pessoas pagarem o carnezinho, que já estava atrasado, de 60 dias, essa loja. Então, aquela montoeira de gente, que a pessoa sabe que só tinha 4 horas para ir lá pagar, todo mundo foi nessas 4 horas. Aí deu aquele monte de gente. Quer dizer, esse negócio de abrir 4 horas aí, não dá certo. Está errado. Não concordo com isso, infelizmente. Está errado. Porque todo mundo vai no mesmo horário. Em vez de falar, gente, vamos abrir das 8 às 10 da noite. A pessoa sabia que ela tinha tempo, ela passasse lá, a fila estava muito grande, eu vou voltar depois, que está muita gente um perto do outro ali, e está aglomeração. E se Deus quiser, Gabriel, eu acredito que logo, logo, a suporte é uma vacina que está sendo testada no país, a outra vacina aí da China também, que o João Dora começou a testar hoje. Se Deus quiser, a única saída que eu enxergo é essa vacina, porque vai imunizar toda a população e nossa vida vai voltar ao normal. As nossas crianças vão poder ir para a escola, a nossa vida vai, nós vai poder ir no shopping, poder ir no cinema, poder ir ver um jogo, enfim, as coisas vão voltar ao normal. Enquanto não tiver vacina, nós temos que se cuidar. Alco em gel, máscara, enfim, isso eu peço para a população tomar os cuidados, porque, felizmente, a doença, ela mata, principalmente no grupo de risco. Alexandre, a questão da saúde nesse momento, nós sabemos e é inevitável que todo município, a maioria deles aqui no nosso entorno, pelo menos, o setor de saúde está sobrecarregado, seja pelas pessoas que efetivamente estão com coronavírus ou as pessoas que acabam procurando hospital a qualquer sintoma, a qualquer mal-estar que tenham e é, dá para compreender, porque as pessoas estão com medo do vírus nesse momento. Mas a minha pergunta é, como você vê, após a pandemia, você acha que a saúde passará a sofrer com essa sobrecarga, as filas de cirurgia aumentarão, ou seja, demandas que já existiam e que, infelizmente, estão paradas nesse momento, como você vê que isso vai retornar quando a pandemia acabar? Eu, até, você fez uma pergunta bem, que vai, que vai, realmente, isso, na minha opinião, vai acontecer, vai ter fila de catarata dobrando, se era 20, vai ter 40, vai ter fila de gente esperando uma cirurgia de pedra na vesícula, cirurgia de pedra no rim, enfim, várias cirurgias que eu estou vendo no nosso município, aquela chamada cirurgia eletiva, né? É, o que acontece? Essas cirurgias, elas estão se acarretando. Isso, no futuro, vai complicar muito o nosso sistema de saúde do SUS. Nosso sistema de saúde do SUS é o melhor sistema do mundo, mas, infelizmente, ele, hoje, o dinheiro que vem para se manter o SUS do governo federal não é suficiente. Eu acredito que nós temos que mexer na legislação para que venha mais dinheiro para o SUS. Eu enxergo que vamos ter uns seis meses para frente, bem complicado na área da saúde, porque muita gente vai estar esperando uma cirurgia. Hoje mesmo tem algum problema aqui, tem um senhor que está na Santa Casa de Rio Claro, cunhado do Jair, está com a veia estourada na cabeça. Tem uma semana que ele está lá esperando para subir para a cirurgia, mas como tem muita ala de leitos destinados para o coronavírus, coronavírus, ele está lá esperando. E esse senhor está correndo um sério risco de acabar morrendo lá. Então, eu fico triste, as pessoas ligam para mim, Alexandre, pelo amor de Deus, meu cunhado está ruim lá, o que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, infelizmente, quem decide é os médicos. É o médico que vai decidir se está no momento de fazer a cirurgia nele. Claro que se dependesse de mim, já tinha feito, mas não depende de mim. Eu fico triste, mas, infelizmente, hoje é a situação. O coronavírus está, muita gente, não está sendo feita a cirurgia. Tem um amigo meu que estava com uma pedra no rinho e quase morreu na semana passada, graças a Deus fez a cirurgia, tinha uma infecção danada, quase morreu, porque em casa eu fui visitar ele por causa do coronavírus. Ele estava em uma escala já, o pré-operatório tudo feito, faz exame de sangue, faz teste do coração, e de repente foi cancelado por causa do coronavírus. Então, eu vejo que nós vamos ter dias difíceis, infelizmente, na nossa parte de saúde. Todos os municípios, não é só Santa Gertrudes, não, o Brasil inteiro. E falando ainda de saúde, vereador, e a questão da estrutura da saúde, nós temos uma reforma programada agora no hospital aqui de Santa Gertrudes, que boa parte dessa verba de 400 mil, se não me engano, vem de emendas feitas aqui da Câmara. Eu gostaria que você falasse para mim como foi esse processo de captação dessa emenda. Essa emenda aí é uma emenda do nosso deputado Gilberto Tancimento, deputado federal, oitavo, mão no mandato, presidente do Estado do PSC. Essa emenda era para vir para o IPs. Até na época foi motivo de chacota, falou que o vereador é mentiroso, o vereador é isso, prometeu e não cumpriu, porque a gente cadastra uma emenda lá em Brasília, e de repente acontece alguma coisa e a emenda não vem. Graças a Deus a emenda chegou, já foi depositada, nós já votamos aqui a abertura de crédito aqui na Câmara. Tem uma contrapartida do Rogério Pascon de 160 mil, vai ser investido 460 mil no nosso pronto-socorro, vai mexer ali naquela entrada, vai fazer uma sala de espera ali. Para fazer talvez pequena cirurgia, ainda não sei se vai ser feito, isso é só o futuro vai dizer, mas pelo menos vai dar um novo visual no nosso pronto-socorro, talvez até mudar a estrutura, o nome de pronto-socorro para a mini-hospital, porque nosso pronto-socorro está cadastrado na DRS Piracicaba como pronto-socorro. Nós mudar a referência dele para a mini-hospital, o que acontece? Vai vir muito mais recursos para Santo Gertrudes. Isso é um sonho que vem há 20, 30 anos, e graças a Deus talvez agora vai se concretizar, se Deus quiser e Ele quer. Então eu fico feliz, não é fácil conseguir recursos em Brasília, temos mais de 5.500 municípios no país, a gente conseguir uma emenda em Brasília não é fácil, graças a Deus tem mais outra emenda aí, de 300 mil foi cadastrada agora, está esperando pagar para asfalto também do Gilberto Nascimento. Eu acho que esse é o trabalho do vereador, o vereador tem que correr atrás de recursos, tem que ir em Brasília, esse ano eu não fui em Brasília por causa da pandemia pedir recursos, temos que lutar e trazer recursos para o município, porque é quem ganha a população com isso, Gabriel. E se Deus quiser nós vamos ter um pronto-socorro mais organizado, bonito, mais adequado para a nossa população, é que ganha com isso. Fora do coronavírus, fora do hospital, do setor de saúde, a vida continua em Santo Gertrudes, e tem muita coisa que é cobrada aqui durante as sessões, que aos poucos parece que, apesar dessa confusão toda pela pandemia, algumas coisas vão sendo resolvidas, como é a questão da proteção no Pontilhão Rui de Almeida, que você aqui na Câmara já cobrou muito, né? Sim, tem três anos que eu venho cobrando essa proteção aqui no Rui de Almeida, Pontilhão, que liga o bom sucesso para o Jardim Dayá, Jardim Paineiras, graças a Deus, hoje estão colocando lá a proteção, tem três indicações, requerimento meu, e nesses três anos e meio que eu estou aqui na Câmara, que a gente vem cobrando e cobrando, quantos acidentes já aconteceu, quantas pessoas já caíram lá embaixo naquele rio, quantos caminhões já desceram de ladeira abaixo, e graças a Deus, fico feliz, quero agradecer ao prefeito por ter acatado essa indicação, esse requerimento desse vereador, e hoje eu passei lá, está sendo feita a proteção desse pontilhão, que as pessoas vão subir o pontilhão, que liga o bom sucesso com o Jardim Dayá, com mais segurança, sem correr o risco de cair dentro do rio, e ter uma onde poder segurar a mão, um guarda-reio, uma pessoa de idade pode ir segurando, e vai dar mais segurança para a população, fico feliz, e quem ganha é a população do Santos de Gertrudes. Outro setor dentro da parte estrutural da cidade, que tem avançado e teve novidades, foi a questão do asfaltamento, nós temos o Jequitibás já quase pronto, o asfaltamento e falta o Jardim de Itália, gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, tem sido feito com qualidade, é um trabalho satisfatório, e deve acabar em breve. Sim, graças a Deus as obras lá do asfaltamento de Jequitibás, já praticamente, acho que 70% do bairro já está pronto, tem as duas avenidas lá do bairro de Jequitibás, Palungo embaixo lá, perto do, enfrenta a igreja presbiteriana, nas duas avenidas vai ser feito também, a coleta de água de chuva, águas fluviais, vai fazer nas duas avenidas, que lá imposta muita água, graças a Deus também vai sair do papel, o Jardim Paulista também, tem emenda de um deputado, Cezinho de Madureira, também do PSD, e tem recurso, do impresso que fizemos aqui, fico feliz, aqui nessa casa de lei, fomos criticados quando aprovamos esse financiamento, vai ser em 80 parcelas aí, o próximo prefeito, mais o próximo prefeito vai pagar, mais quem ganha é a população, a população vai ter um asfalto de qualidade, vai resolver um problema de enchente ali, de água parada naquela rua ali, que invadia a avenida Piracicaba, Barbosa mora lá, que é secretário de segurança, sabe do que eu estou falando, o Lima lá do depósito de água, todo mundo que sofria com essa água, que invadia as casas, graças a Deus vai ser captada essa água, graças a esse financiamento, de vez em quando a gente ouve algumas fake news, pessoas falando, ah, que tal o vereador Alexandre, o vereador Totó votou contra o financiamento, gente, procura esse vereador, liga para ele, aqui tudo que é feito aqui na Câmara, eu assino, é gravado, tem a ata da sessão, qualquer fake news que vocês encontrar por aí, liga para mim, a gente vai responder a verdade, que eu gosto de trabalhar com a verdade, eu não trabalho com fake news, trabalho com verdade, agora, o que precisa se chegar em um acordo, é o Jardim Itália, que foi destinado também nesse financiamento, que nós fizemos de 5 milhões e meio, que 1 milhão era para ser investido no Jardim Itália, e as pessoas que me ouvem, sabem do que eu estou falando, é um bairro que eu falei, que eu só votaria esse financiamento, se fizesse o Jardim Itália, a Vera, o Banana, um monte de gente que tem transportadora lá, sabe do que eu estou falando, aquele bairro não tem asfalto, não tem galeria, não tem mais nada, já estourou tudo, e fora a poluição que é causada, muita poluição que vai naquelas escolas ali, vai no centro, vem daquele bairro, porque já não tem asfalto, e acaba levantando poeira, e vai em todas aquelas casas ali, do centro ali, e naquela UBS que tem do lado ali, então, fica aqui, meu pedido, encarecidamente, que chegue num acordo, com o dono do loteador lá, que os dois ficou de resolver isso aí, uma parte a prefeitura vai pagar, e uma parte o dono do loteamento vai pagar, para se chegar num consenso, e essas obras, começar o mais rápido possível, então, esse financiamento, quem ganha, é a população do Santo Gertrude, e eu estou feliz, de poder contribuir, com a população do Santo Gertrude, ajudando, ter votado favorável a esse financiamento, Gabriel, fico feliz. Vereador, você citou a questão da galeria, do Jardim de Itália, o que me lembra, o problema nas galerias de esgoto, que deu um problema sério, no lago Jequitibás, que é uma obra, que deu um custo, grande, mas que teve um resultado, muito legal para a população, e o esgoto voltou ao lago, matou os peixes, gostaria que o senhor falasse, um pouco dessa situação, do que deve ser feito agora, porque o vereador Totó, questionava, para quem vai ficar a conta, desse conserto agora, vai ter que tratar a água, não vai ter que tratar, como o senhor vê, essa situação toda? Olha, Gabriel, realmente aconteceu um crime lá, e já vem acontecendo, há tempo, se vocês puxarem aqui a sessão, esse vereador já cobrou isso aqui, o que acontece? A galeria lá, é muita água que cai nela, de esgoto, e não dá conta, ela transborda, principalmente quando a pessoa, joga algum pano, alguma coisa que entope, e transborda tudo dentro do lago, ali, precisa fazer uma galeria, por baixo do lago, quando sair o loteamento, lá para cima do Jequitibás, vai fazer outras manilhas, lá mais largas, que vai resolver esse problema, eu vejo assim, houve um crime, eu acho que a BRK, tem que ser penalizada, porque não é a primeira vez, lá tinha muitos peixes, eu fico preocupado, a população agora, que vai lá pescar um peixe, com essa água toda suja, não sei se pode, se não pode, eu acho que a CETES, que tem que responder isso, a polícia ambiental, que tem que fazer análise dessa água, junto a CETES, falar se o peixe está impróprio, não está impróprio, eu como vereador, não posso falar isso, mas eu vejo que, eu, a minha simplicidade, não sou formado nessa área, mas acho que, a BRK deveria, tirar toda a água do lago, esgotar todo o lago, limpar todo aquele lago, tirar todas as férias, que está no fundo do lago, lavar ele, jogar cal e encher o lago de volta, e colocar os peixes lá dentro, essa é a opinião desse humilde vereador, agora, isso cabe aos órgãos competentes, cabe ao polícia ambiental, cabe a CETES, cabe ao prefeito Rogério Pascon, ao nosso secretário de meio ambiente, que é um amigo meu, uma pessoa que luta, que batalhou, conseguiu quase 30 caminhões de água, com a cerâmica, para poder jogar lá dentro, que os peixes iam morrer tudo, que é o Clóvis, vem fazendo um excelente trabalho, na frente da Secretaria de Meio Ambiente, agora, eu acho que isso não pode ficar impune, eu acho que, temos que, o prefeito cobrar da BRK, ações, para repor esse dano, que foi causado, ao lago, lá no Jiquitibá. Vereador, para nós encerrarmos, semana que vem, já se abre, um novo semestre de trabalho, aqui na Câmara, estamos nessa semana, encerrando o recesso, o que esperar do trabalho do vereador, ainda com pandemia, muitos meses para frente, com certeza, ainda estarão comprometidos, por conta do coronavírus, mas o que esperar do trabalho, dos vereadores, para o próximo semestre? Gabriel, eu estou aqui na Câmara, eu quero fazer o máximo, para a população de São Getrudos, que estiver no meu alcance, felizmente, esse ano, não deu para ir na Assembleia, pedir recursos em São Paulo, para os deputados estaduais, para os deputados federais, e todo ano, eu levo em Brasília, cerca de 30 ofícios, vou para Brasília, vou para São Paulo, corro atrás, a pandemia, não deixou fazer isso, eu, o Joãozinho, está enviando aqui, por e-mail, esses pedidos aos deputados, a pandemia atrapalhou a gente, para poder correr atrás de recursos, mas, o que estiver no alcance, desse vereador, eu vou lutar, para conseguir para São Getrudos, até o meu último dia, que eu estiver nessa Câmara aqui, eu quero dar o máximo, porque, a população confiou em mim, e eu não quero decepcionar, a população de São Getrudos. Alexandre, muito obrigado, pela sua presença aqui no plenário, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, espero que em breve, a gente se encontre novamente, para mais um bate-papo. Eu agradeço, e uma boa noite a todos, a população de São Getrudos, Deus abençoe cada município dessa cidade. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti